Eia! 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 Ele não se controla! Ele não se controla velho! Eu tenho a ideia de desir! Vou pôr isto no ZL-04 ZL-07 quero fazer Você não está a cantar baixo? Nós somos os campeões! Nós somos os campeões! Nós somos os campeões! Eia! Eia! For fuck sake mate! Jesus Christ! Eia! 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 Então se nós vamos passar à fronte da igreja? Ou você grita ao satanás? Para lá dentro, para de frente a correr... Vamos entrar e vamos sentar! E vamos sentar! Vamos entrar e vamos sentar! Olha, entramos lá e o começo, aaaaaaaaaaaaah! E aí você... Aí eu saio demónio e passo assim! Tchau.